A falta de portas e janelas de alumínio está tirando o sossego de quem está com a casa em obra. Rodrigo Boccardi fala disso para a gente. Bom dia, Rodrigo. Qual o motivo para o atraso nessas entregas? Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia a todos. É um desabastecimento nos estoques, viu? A Associação Brasileira do Alumínio diz que existe material de sobra e a previsão é que tudo esteja normalizado até o fim de novembro. A empresa do Alberto fabrica portas e janelas de alumínio e vende para lojas de material de construção e pequenas construtoras. Mas não está fácil atender os pedidos. Isso porque os fornecedores não conseguem acompanhar a demanda. Uma janela padrão, você utiliza 12 ou 13 tipos de perfis diferentes. Se você é abastecido com 10 perfis e falta 3 perfis, você não monta a janela. E com isso, o seu prazo para o cliente final, ou seja, o prazo da janela também aumenta. A demora na entrega se repete de norte a sul do país. A matéria-prima desses produtos vem de três fontes. O processamento da bauxita para fazer o alumínio primário, a reciclagem de sucata de alumínio e a importação. A produção de alumínio primário este ano vai ser igual ou ligeiramente maior do que a do ano passado. O derretimento de sucata de alumínio vai continuar igual. E a importação já cresceu 30% de janeiro a setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, por que os fornecedores precisam de mais tempo para entregar as encomendas? O presidente da Associação Brasileira do Alumínio diz que o problema é que a pandemia do coronavírus desequilibrou os estoques. No começo da crise sanitária, as empresas pararam de comprar para garantir liquidez. E agora, nos últimos 30 dias, houve uma demanda maior e as pessoas querem comprar a janela. Só que a janela, para ser produzida, precisa comprar os componentes em sequência. Então, imediatamente, os estoques demoram um certo tempo para serem reabastecidos. A previsão dele é de que o fornecimento se normalize até o fim de novembro. Para o Alexandre, isso significou prejuízo. Depois de meses com a loja fechada, os clientes voltaram, mas estão com pressa. Não vai querer aceitar, porque nessa época, boa parte do pessoal quer tudo para o Natal. Quer ter a casa feita antes do Natal. Eu dou a opção, eu só consigo entregar a partir de janeiro. Na parte de janeiro, eu consigo fazer a entrega. E o alumínio está custando mais. O metal varia de acordo com o mercado internacional e como o real se desvalorizou diante do dólar, o produto ficou mais caro aqui no Brasil, Ana Paula. Ainda tem isso, né? Até já, Rodrigo.